Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em nome da nossa bancada do PDT, o deputado Félix Mendonça Filho, quero também aqui prestar o meu apoio, deputado Amaury Teixeira, a essa luta de muitos anos. E eu sou, como dizia o doutor Brizola, venho de longe nesse assunto. Eu sou do tempo que no Rio Grande do Sul tinha pouco mais que 50 defensores públicos. Não tinha concurso público, não tinha isonomia salarial dos defensores públicos. Lutamos muito lá no Rio Grande do Sul para fazer o concurso público. E me lembro Patrícia Ketterman, minha conterrânea do Rio Grande do Sul, presidente da ANADEP, da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Parabéns, doutora Patrícia, pela luta que hoje está consagrada por esse plenário. Me lembro do doutor Geraldo Panisson. Tinha filas enormes de pessoas que vinham de toda a região na minha cidade em soledade para buscar o defensor público. E o defensor público era pouco e ganhava muito pouco. Eu fui o relator na Assembleia Exativa de vários projetos dessa natureza. Primeiro, para a isonomia dos promotores, que ganhavam menos que juízes. Depois, para a isonomia dos defensores públicos, depois do concurso público. A autonomia, e votamos no Rio Grande do Sul a isonomia de promotor com juiz. A isonomia de defensor público, que foi parcelado, ganharam de forma parcelada. Os delegados que ainda não têm isonomia e os procuradores. Eu fui o relator, inclusive, do projeto dos procuradores do Estado para ter... Procurador do Estado também em isonomia salarial. Na verdade, hoje, o que o Brasil faz é aquilo que nós fizemos há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul e na maioria dos estados brasileiros. É aprovar para que nós possamos realmente ter advogado do povo. Nós precisamos, na verdade, corrigir essa falha. Agora, na medida que nós aprovamos essa PEC, nós estamos corrigindo. As comarcas têm que ter defensor público. O cidadão precisa ter, está na Constituição, ele tem amplo direito de defesa. E a defesa se faz com o advogado. Advogado público, principalmente para aqueles que não têm recurso para pagar. Portanto, Sr. Presidente, vim aqui fazer este registro histórico, porque acompanhei, para e passo, no meu Rio Grande do Sul, a dificuldade que foi, a luta que foi, primeiro, concurso público, depois, isonomia salarial. E agora tenho a oportunidade de presenciar aqui, doutora Patrícia, de presenciar um momento histórico na minha vida. De, lá no Rio Grande, ter feito isso. E agora, junto com meus pares aqui, nesse Parlamento, Sr. Presidente, ter essa oportunidade de votar duas vezes a favor do advogado do povo. Parabéns, defensores públicos do Brasil. Muito obrigado.